Sabia que tem gringo nas nossas piscinas? Pois é, dois atletas estrangeiros chegaram para reforçar a equipe de alto rendimento de natação do Centro Olímpico do Estado. Um russo e um venezuelano vão servir de espelho para novos atletas. O nome dele é Vitaly Melnikov, um dos grandes nomes da natação russa. Aos 23 anos, coleciona medalhas em competições na Europa. Mas o atleta resolveu deixar o país gelado e nadar em piscinas capixabas. O objetivo? Jogos Olímpicos Rio 2016. O Espírito Santo, apesar de ser bem mais quente do que Moscou, é claro, agradou-lhe muito o nadador. Vitaly também tem uma alimentação balanceada e malha em casa com a ajuda do amigo. Daí, vai para o treino. Na piscina do Álvares, encontra com outro atleta internacional. Ernesto. O venezuelano tem um currículo de peso em participar de competições de alto nível. Estive nos Jogos Panamericanos em 2007, em Rio de Janeiro. Lá eu classifiquei para os Jogos de Pequim. E sempre que compito no Brasil, eu nado muito rápido, sabe? Estou muito feliz de ficar aqui em Vitória. O convite do técnico valeu a pena. É um intercâmbio cultural e esportivo que serve de incentivo não só até as Olimpíadas, mas para o futuro dos jovens no esporte. É uma grande missão nossa, é a visão do projeto todo do COIS. É da gente movimentar e criar uma estrutura que deixe um legado para quem quer que seja. Falando de Olimpíada de Rio 2016, que é o que a gente está pensando mais emergencial agora, já é uma grande motivação para os atletas aqui do COIS e para os atletas do Estado também, que vão ter uma possibilidade de vivenciar e de estar mais próximo desse tipo de trabalho. Tem que ter disciplina e foco, né, Vitória? Nada de carnaval, nem procurar namorada. Só treino. É, um reforço e tanto nas piscinas capixabas, né? Em instantes, às vésperas...